Fala pessoal do GNAF, bem-vindos a mais um Flash, trailer do Castlevania no Netflix e mais um jogo do Pokémon Paul Mobile. Mais ou menos, hoje no Flash. Primeiramente aqui, querendo agradecer vocês que participaram ontem da live no canal da Twitch. Por falar nisso, tem muita gente aqui que não sabe, mas eu tenho um canal no Twitch também, que eu nunca uso. Eu uso de vez em quando, tipo uma vez por ano, não sei. Eu vou deixar o link na descrição, é twitch.tv barra GNAF, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a fazer lives lá constantemente. Por que isso? Deixa eu explicar pra vocês. Porque fazer live no canal do YouTube, isso prejudica o canal do YouTube, entendeu? As estatísticas ficam uma bagunça, porque ele conta tudo junto. Ele conta o número da live, ele conta o número dos vídeos que eu faço aqui, tipo o Flash, e mistura tudo num grupo só. Sendo que não é a mesma coisa, entendeu? O Flash tem uma duração, a live tem outra duração, e ele meio que prejudica o canal por causa disso. Vou deixar um pouco de lado as lives aqui no canal do YouTube. O Flash vai continuar, mas live vou fazer por lá pelo Twitch. Então vai na descrição, clica lá e bota pra seguir, porque assim quando começar uma live você vai ficar sabendo também. Eu não sou muito de falar de filme aqui no Flash, mas cara, tenho que falar porque é um filme que eu gosto. Gostei muito do primeiro, gostei mais ainda do segundo, e olha só, confirmaram que estão fazendo o terceiro. Pelo menos o roteiro dele tá sendo feito, que é o John Wick, né? John Wick 2, ele arrecadou mais de 166 milhões de dólares. E a Lionsgate, que é a produtora do filme, ficou bem contente, porque foi quase o dobro do primeiro filme. E eles, por causa desse sucesso todo, já falaram que o roteiro pro terceiro filme já tá sendo escrito, tá? E deve ficar pronto, pelo menos o roteiro, as ideias e tudo mais, no começo do ano que vem. Então as filmagens devem começar, tipo, ou no começo do ano que vem, se tudo der certo, ou no meio do ano que vem. Então já tem aí uma notícia boa pra vocês que gostaram do John Wick. Pra quem não conhece, eu recomendo que você assista Keanu Reeves no auge da sua carreira. Keanu Reeves é assim, o cara não envelhece, o cara bate pra caramba, o cara é dedicado. E olha só, eu tenho uma teoria, pra você que já assistiu o John Wick, pensa comigo. Eu queria muito, queria muito que os responsáveis pelos filmes, pelo John Wick, pelo Matrix, trabalhassem juntos e fizessem do John Wick um Matrix. Deixa eu explicar minha teoria. O Neil, no final do terceiro filme do Matrix, eu até falei isso no Twitter hoje. Eu li no final do terceiro filme do Matrix, ele ficou em coma, preso dentro da Matrix e perdeu a memória. Então ele tá lá como o John Wick. E o Morpheus, que aparece no segundo filme, não com o nome Morpheus, mas com outro nome, que é o Laros Fishburne, que é o ator. Ele tá lá porque ele tem que tirar o Neil de volta, né, da Matrix, mas ele não pode chegar do nada e falar, ó, você é o Neil, vambora. Não, ele tem que ir aos poucos. É um sonho, né, mas ia ser tão legal se fosse verdade. E ontem, meio que do nada, tão lembrado que eu tinha falado pra vocês, que vai sair uma série do Castlevania no Netflix. Então, ontem soltaram um teaser trailer daquilo. E a galera ficou extremamente animada, o trailer foi muito bem recebido, entendeu? O pessoal tava com medo do que poderia ser, se ia ser animado ou não, e foi confirmada, mas seria animada, toda desenhada mesmo. Tem o ar bem sombrio, entendeu? Tá bem feito, pelo que a gente pôde ver, pelo pouco que a gente pôde ver. Tem sangue espirrando e o caramba. E eles confirmaram quando é que vai ser lançado. Vai ser lançado no dia 7 de julho desse ano. Pra quem é fã do Castlevania, essa é uma excelente notícia, já que a Konami mesmo parece que esqueceu que ela é dona da franquia, né? Então, eu vou deixar o trailer aqui na letra I aqui em cima, pra você poder clicar e assistir e ter as suas opiniões sobre isso. Pra lembrar de um serviço Xbox Game Pass da Microsoft, deixa eu explicar pra vocês que, por acaso, não lembro do que é isso. Ele foi anunciado, se eu não tô enganado, em fevereiro. E é um serviço no qual vocês vão poder pagar uma assinatura de R$ 9,99 por mês. Isso em dólar, né? Em real, eu não lembro quanto é que tá. Bota aí nos comentários quanto é que tá, porque eu esqueci. Você vai pagar uma assinatura e você vai ter acesso a uma lista de mais de 100 jogos de Xbox One e Xbox 360. Diferente do Playstation Now da Sony, onde você streama o jogo pro teu console, nesse sistema do Xbox Game Pass, você pode baixar o jogo pra você mesmo. Se você gostar muito do jogo e quiser que ele seja sido pra sempre, você pode comprar pagando até menos. A informação nova é que a Microsoft anunciou que esse serviço vai ser lançado já semana que vem, no dia 1º de junho. Caraca, já estamos em junho já, semana que vem já é junho, cara. Dentre os jogos que estão na lista, tem, por exemplo, Halo 5 e Gris of War 3, se eu não tô enganado. E a Microsoft prometeu que de mês em mês vai adicionar coisa nova lá. E assinantes da Xbox Gold, da Live Gold no caso, já podem testar esse serviço, né? Então fica aí a dica pra vocês. E pra quem tava esperando, informações do Divinity Original Sin 2 anunciaram a data de lançamento. Ele tá em Early Access na Steam, né? Se vocês quiserem testar, já podem testar na Steam, já tem um tempinho isso. Mas atualizaram lá a informação de quando o jogo vai ser finalmente lançado, oficialmente lançado. E vai ser no dia 14 de setembro. O jogo vai ser lançado com o modo single player, lógico. Vai ser lançado também com o modo PVP, onde vocês, jogadores, vão poder criar as arenas de combate, entrar na porrada um com o outro. E também vai ter cooperativo pra ter quatro jogadores. Falar nisso, esse Divinity Original Sin, ele tá na lista. Na minha lista de, tipo, jogo que eu quero comprar, mas que eu não vou comprar porque eu tô na minha missão de terminar todos os jogos que eu tenho antes de comprar um outro novo. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar alguma vez na vida de vocês sobre o termo, é... Tudo bem que é um tempo bem recente, né? Na vida de vocês, que vocês podem achar que é coisa muito velha. Não, mas é um tempo bem recente, em um Dark Souls 2D. Já ouviram falar nisso? Acho que já. Então, tenho que mostrar pra vocês agora um novo jogo que tá no Kickstarter, o nome dele é Blast Femus. E... Ele é mais ou menos um Dark Souls 2D. Também tem lá os elementos de Castlevania, né? No caso, o Metroidvania, né? Que é o gênero Metroidvania. E por aí vai. E, bem, gente, olha só. Esse projeto tá no Kickstarter. Eu acho que tem dois dias que ele tá no Kickstarter, mais ou menos. E ele pedia 50 mil dólares pra poder ser financiado. E olha só, já tá com 80 mil dólares. Já passou da meta, né? Esse jogo, ele vai ser lançado pra... Pelo menos, assim, o que a desenvolvedora já tem certo na cabeça dela. É lançar pra PC, Mac e Linux. E ela já disse que está conversando com as empresas, Microsoft, Sony e Nintendo, pra lançar pro Xbox One, Playstation 4 e Nintendo Switch também. E ainda mais agora, com esse sucesso do Kickstarter deles, que eles pediram 50 mil e já passaram. Isso tem só dois dias. Imagina só quanto vai chegar até o final da campanha. Eu acho que eles vão conseguir, sim, levar esse jogo pras outras plataformas, né? O que chamou bastante a atenção da galera nesse jogo, no especial, foi a animação dele. A arte dele tá muito bem feita, a animação tá muito bem feita. E até o Killer Jabuti que me mostrou isso também. E ele ficou impressionado quando ele viu todas essas animações em pixel art. Ele falou que tá muito bem feito. De qualquer maneira, a previsão de lançamento mesmo do jogo é só pro começo de 2019. Se você quiser garantir uma cópia do game, né? Lá no Kickstarter, você apoiando com 20 dólares, tu já consegue uma cópia do game. Vou deixar o link do Kickstarter aqui na descrição, pra quem tiver interessado passar lá e poder conferir. Vamos lá que agora essa notícia aqui eu vou ter que ler, porque é até uma informação um pouquinho grande. Estão ligados no jogo Tesla Grad? Ele foi lançado, é... Vamos lá. São muitas plataformas. Ele foi lançado pra PC, Mac, Linux, PS4, PS3, Xbox One, Vita e Wii U. Pegaram? Então, de todas essas plataformas, qual foi a mais rentável pra desenvolvedora do jogo? Chutem aí. Eu vou dar um tempo. Vai lá. Pensa comigo. E aí, adivinharam? Então, foi o Wii U. Por incrível que pareça, entendeu? Peter Wingard, que é o CEO da Rain Games, ele deu uma entrevista à Gamasutra e ele falou justamente disso. Que os jogos indies, eles têm um espaço, tinham, não tem? Barra, tinham um espaço gigante no Wii U. Justamente porque lá não tem tantos jogos assim. E ele falou que, por exemplo, esse jogo dele, Tesla Grad, ele ficou lá como destaque na eShop por duas semanas, nas regiões que o jogo foi lançado. E ele falou que isso não aconteceria em nenhuma outra plataforma. Por exemplo, na Steam, o jogo dele não ia ficar em destaque por tanto tempo assim, entendeu? E nem nas outras plataformas também. Então, pra ele, isso foi muito bom. Deu visibilidade pro jogo dele. Ele também disse, na entrevista, que o fato da plataforma não ter vendido tanto, e teoricamente, né, não ter tantos consumidores por lá, não quer dizer muita coisa se você conseguir atingir todos aqueles consumidores que estão lá. Mas, pessoal, achei interessante essa notícia, então passei pra você. O que vocês acham? E por último, mas não menos importante, tem já disponível, já tá disponível um novo jogo do Pokémon pra iOS e Android. Você pode baixar. Só que, olha só, é estrelado pelo Magikarp. E é só pelo Magikarp. Tanto é que o nome do jogo é Magikarp Jump. E como é que funciona? Vamos lá. Você pesca o Magikarp, né, aquele Pokémon que todo mundo adora. Você pesca o Magikarp, e você tem que treinar o seu Magikarp pra ele poder pular mais alto que o outro Magikarp. E é só isso. Essa é a notícia do jogo do Magikarp. Já tá disponível, eu achei até bem legalzinha a arte do jogo. Cara, quem quiser, baixa, depois me fala se é interessante ou não, porque, sinceramente, se eu baixar pra rodar no meu celular que tá velho aqui, não vai rodar. Então, me digam o que vocês acharam do jogo. Baixa aí, joga e me fala. Você vai poder fazer o teu Magikarp ficar pulando. Ó que maravilha. E esse foi o Flash de quinta-feira. Se gostou, comenta aqui embaixo, dá um like, compartilha com os amigos também. Tem minha cara pra se inscrever, duas vezes pra ver, e vou também com mais um Flash. Até mais, galera. Tchau.